Seguei! Êêêê! Seite! Finalmente sentei aqui para gravar sobre o barraco da Pavona Cara, não sei quem assistiu, mas se você não assistiu, vou deixar um trecho aqui da minha entrevista lá no pod delas, falando sobre mais ou menos, né, por alto do barraco que eu fui fazer na Pavona no sábado retrasado e muita gente ficou querendo saber na verdade eu não fui pra fazer barraco, tá gente? por isso que eu já quero atualizar vocês e fazer o vídeo certinho, contando o que que aconteceu com detalhes, né, porque deixei muito no ar lá e todo mundo ficou querendo saber atualizações desse babado. Aí o que aconteceu? Sábado eu fui lá na casa da minha mãe pra resolver um problema de família Na nova? Na casa antiga. Porque a outra irmã dela chegou agora pra quê? Não, pra causar... pra encher o saco chegou pra encher o saco. Diz que chegou pra ajudar, mas chegou pra encher o saco da minha mãe. Minha mãe lá minha mãe tava rouca, nervosa, eu falei mãe, não, falei sério, falei mãe, o que que você veio fazer na Pavona? Minha mãe tava em Natal falei, você é aposentada, funcionária pública tava em Natal com a prima lá, com o pessoal dos reggae lá que são super gente boa. Voltou pra se aborrecer. Aí eu fui lá resolver, porque eu falei assim, aí eu cheguei e chamei minha tia na tia e falei assim, olha, a minha mãe, ela tem duas filhas que cuidam dela. Meu pai morreu mas a gente tá aqui. Aí ela não gostou muito das coisas que eu falei e me deu as costas. Ai, minha filha, eu fui atrás aí eu peguei ela aqui e fui atrás. Olha, foi um escândalo. Quem estava na rua? Sábado. Eu fui pra Pavona pra fazer escândalo. Foi um escândalo. Foi na rua? Fui, fui lá e peguei a chave da casa da minha mãe e falei aqui não. Gente, parei tudo que eu tava fazendo pra poder colocar esse take no início do vídeo. Talvez vocês estejam esperando esse vídeo como um vídeo engraçado, né? Por se tratar de um barraco de família tal, que eu contei lá no pod delas mas o assunto é sério sabe? Porque querendo ou não envolve pessoas, envolve problemas de família então assim, desde já eu quero falar pra vocês que não é um vídeo engraçado mas é um vídeo pra você refletir sobre que todas as famílias tem problemas e infelizmente a gente tem que lidar com esses problemas, né? Mas enfim, vamos pro vídeo O que que acontece, gente? Pra você entender este barraco aqui você vai ter que ir numa que fala que eu falo sobre parentes porque que eu não falo sobre alguns parentes pra você entender o babado todo mas basicamente, vou atualizar um pouquinho quem está chegando agora eu perdi meu pai com Covid em maio o meu pai sempre foi uma pessoa que protegeu muito a minha mãe e assim, a gente ficava sabendo dessas coisas que aconteciam das pessoas, às vezes, ficarem enchendo a cabeça da minha mãe ou pedindo as coisas, ou trazendo problema que seja, a gente ficava sabendo pelo meu pai então ele contava, mas quando ele contava já estava tudo resolvido porque ele mesmo tomava frente ele defendia ela só que aí meu pai agora não está aqui, né? então a gente fica sabendo de tudo eu e minha irmã, a gente meio que ficou com essa missão de cuidar da minha mãe mas é até bom caso a minha mãe assista esse vídeo que eu e minha irmã, a gente decidiu não se meter mais não se meter mais é óbvio que se a gente vê alguma coisa muito errada, como aconteceu neste sábado que eu vou contar pra vocês e a gente vai intervir sim porque ela é minha mãe e eu vou cuidar dela mas o controle da vida dela quem tem é Deus e ela mesmo então assim, é isso basicamente é isso bom, é o primeiro babado como eu falei pra vocês tá lá no outro vídeo vou deixar o link aqui no box de informações mas contando o que aconteceu no sábado antes de eu contar o que aconteceu no sábado eu tenho que voltar lá na sexta-feira antes desse sábado na sexta-feira uma das irmãs da minha mãe me mandou uma mensagem uma não várias mensagens no WhatsApp eu estava indo fazer fotos pra Embeleze e assim, eu fiquei muito mal com as mensagens porque assim, a primeira impressão que eu tive quando eu ouvi nossa, tá em obra aqui, tá? que vocês sabem, né? não tava fazendo barulho até agora aí eu resolvi gravar o vídeo e eles caí fazer barulho mas enfim a primeira impressão que eu tive quando eu vi os áudios foi que ela estava realmente preocupada com a minha mãe, né? e mandou uma mensagem pra ajudar e tal só que daí eu fui contar pra minha irmã o que que tava acontecendo porque eu fiquei muito preocupada com os áudios da minha tia e essa tia não é a mesma tia do outro vídeo não, tá? é outra tia pra vocês entenderem e aí minha irmã falou assim Evelyn, não é nada disso não é nada disso babado aí é muito mais embaixo o que que aconteceu? na verdade ela estava mandando um monte de mensagem eu ainda não sei qual foi o intuito das mensagens mas basicamente ela falava que minha mãe estava muito nervosa que minha mãe estava fora de si como eu já falei pra vocês a minha mãe tá fazendo tratamento de ansiedade mas nada que eu veja que ela tá fora de si que ela não tá consciente nada disso ela tem ou as crises de ansiedade dela normal mas ela tava fazendo tratamento e num desses áudios a minha tia fala assim que achava que talvez a gente pudesse internar ela numa clínica é isso mesmo que vocês ouviram aí eu fiquei assim, sabe? eu fiquei muito preocupada com os áudios mas quando eu falei com a minha irmã a minha irmã além dela saber das histórias porque a minha irmã tava lá na Pavuna minha mãe tava na Pavuna também a minha irmã foi falar com a minha mãe, né? e a minha mãe contou a história toda que na verdade essa minha tia tinha brigado com ela tinha sido muito grossa com ela e numa hora lá da briga falou pra ela assim ah, eu vou falar com as suas filhas pra te internar ou seja ela me mandou mensagem na sexta-feira falando que toda preocupada nossa eu tô achando sua mãe muito nervosa talvez vocês pudessem internar ela numa clínica, sabe? toda solicita mas pra minha mãe ela falou pra deixar ela mal mesmo sabe? tipo assim não, eu vou falar falar com as suas filhas pra elas te internarem que você tá louca que não sei o que umas coisas assim nesse nível, sabe? e aí o que eu fiz? falei com a minha irmã falei, olha eu nem queria ir para Pavuna esse final de semana porque minha mãe tinha ido pra Natal e essa minha tia tinha chegado de viagem eu falei assim não quero vê-las enquanto não passar 15 dias porque eu sou uma pessoa que eu respeito muito a pandemia e por mais que tá todo mundo vacinado e as coisas estejam melhores eu acho que a gente tem que manter os cuidados então eu só queria ver minha mãe depois de 15 dias que ela tinha viajado pra evitar problemas com relação a contagem de covid e tal mas como não teve jeito daí eu tive que ir pra lá eu falei pra minha irmã vou pra Pavuna pra poder conversar com ela pessoalmente porque se eu falar que eu vou ela não vai querer ir conversar porque a vida toda fugiu, né minha filha? a vida toda quando foi falar dos problemas até lá do abuso que eu falei pra vocês do vídeo a vida toda a família, ó abafava os casos todos e não queria falar sobre o assunto e eu sabia que ela não ia querer falar se eu falasse então o que eu fiz? avisei a minha irmã que eu ia e quando eu cheguei na Pavuna eu falei pra minha mãe ligar pra ela pra falar pra ela ir lá na casa da minha mãe pra poder a gente conversar mas antes pra vocês entenderem uma coisa o que que acontece? essa minha tia chegou de viagem e ela assim assim como o outro babado que eu montei no outro vídeo ela chegou toda com a vozinha assim ai ai cheguei é pra ajudar a cuidar dos meus pais porque se vocês viram lá no outro vídeo teve esse assunto, né que eu falei pra vocês que tudo ficava muito nas costas da minha mãe tanto questões de cuidado mesmo como questões financeiras ficava tudo nas costas da minha mãe porque são três irmãos mas era sempre assim uma briga sempre tudo nas costas da minha mãe se for fazer um aniversário é minha mãe que faz se for comprar o remédio sabe eles ajudam acaba que no final ajuda, né eles se resolvem lá mas é sempre o fardo maior da minha mãe porque minha mãe morava ali do lado ali, né mas enfim essa outra tia que mora lá no Oscar Fundal do Juda vendo toda essa situação né e conversando com a minha mãe minha mãe contando as coisas né dos cuidados com meus avós que teria que ser dividido e tal e elas conversando essa minha tia falou assim pra ela não, eu vou eu tô indo aí pro Brasil pra poder ajudar pra poder compartilhar porque pra mim é um prazer cuidar dos meus pais eu vou ficar lá eu quero cuidar deles eu quero ficar lá com eles e tal só que tipo assim, gente uma coisa é você falar isso quando você tá distante uma outra coisa é você falar isso quando você está dentro vivendo a situação, né e a gente sabe que tem muito mais problemas ali envolvidos porque por exemplo tem essa questão né que eu já contei pra vocês do meu avô que dá o salário dele e o pagamento dele a aposentadoria dele inteira né acho que deve ficar sei lá com 10 reais da aposentadoria dele inteira pro pedófilo lá que abusou da gente sexualmente quando a gente era pequena não só eu como alguns dos meus primos e algumas pessoas do bairro tem esse problema que isso revolta minha mãe entendeu porque né ele fica acobertando além dele dar dinheiro ele é acoberta tem a questão da casa em si dos cuidados com a casa porque eles já estão já são idosos eu já tinha falado pra eles já tinha falado até no vídeo pra vocês que o ideal era colocar uma pessoa pra poder ajudar pra limpar a casa pra poder fazer porque a minha mãe tá morando no recreio e mesmo quando minha mãe morava na pavuna não tem como minha mãe ficar com toda a responsabilidade de limpar a casa fazer comida e cuidar deles né então assim tem toda uma questão a casa tava muito suja enfim chegou a dar rato barato na casa porque tipo assim eles já estão velhinhos né então assim isso é uma coisa que me deixa mal sabe mas é uma situação que eles tinham que se unir e resolver mas enfim aí essa abençoada chegou falando que não mas eu vou pra ajudar eu vou fazer tudo que eu tenho pra fazer porque pra mim é um prazer isso ela falando porque ela estava longe quando ela chegou aqui primeira coisa que ela foi fazer pra minha mãe falou assim ah eu posso dormir na sua casa na casa lá da pavuna não na casa aqui do recreio que tava pertinho né porque a casa tá muito suja porque eu né e eu tenho medo de barato eu não quero ficar tipo assim mas coisa dessa já começou a recuar aí porque se falou que queria ficar lá que queria ficar junto que queria cuidar porque que queria dormir na casa da minha mãe mas tudo bem até então a casa tá vazia não teria problema nenhum ela dormir na casa eu mandei entregar cama na casa porque tinha uma cama aqui de solteiro que não tava usando eu mandei entregar cama com colchão mandei uma bolsa uma bolsa não mandei uma mala de coisas com shampoo desodorante porque a minha mãe tinha falado que ela não tinha trazido nada enfim ajudei no que eu pude e ajudo no que eu posso quando chegou na sexta-feira ela já brigou com a minha mãe já tinha se estressado com a minha mãe falou essas coisas pra minha mãe que eu achei um absurdo de falar pra minha mãe que ia mandar as filhas dela internar ela não sei o que e daí então eu falei que ela no sábado fui lá no sábado pra conversar com ela e aí eu peguei quando ela chegou que ela deu de cara comigo com a minha irmã ela já ficou assim né eu tinha que ter filmado tinha que ter câmera na casa da minha mãe porque quando eu tava sentada assim que ela chegou ela fez assim ai meu Deus eu falei vamos conversar aí ela sentou até me ativerei que ela sentou né aí eu comecei a falar tudo que eu tinha pra falar falei assim olha eu não gostei da mensagem que você mandou pra mim na sexta-feira porque eu estava pra fazer fotos e não consegui me concentrar pra fazer as fotos direito porque eu fiquei preocupada com o que você tinha falado e uma das coisas que eu não gostei que você falou é que talvez a gente pudesse internar a minha mãe numa clínica porque eu conversei com a minha irmã e fiquei sabendo que não foi muito bem isso que você falou pra ela você falou que ia mandar a gente internar ela você brigou com ela deixou ela muito mais nervosa do que ela já tava sendo que minha mãe tava gente a minha mãe ela se ela ficar nervosa ela perde a voz aí a minha mãe tava rouca rouca não conseguia falar nada aí ela já recuou né não, não eu não falei isso eu não falei pra nessa intenção de internar sua mãe é que eu estava realmente preocupada eu falei assim olha eu acho que alguém tá mentindo aqui é você mãe que tá mentindo? aí minha mãe eu não eu tô falando a verdade ela falou pra mim que ia mandar vocês me internar ela não deixou eu dormir ficou aqui brigando comigo e assim não é porque minha mãe não tá? o Diego tá aqui de prova quer dizer não está aqui neste momento mas se vocês quiserem chama ele aqui pra estar de prova que eu quando tenho que brigar com a minha mãe eu brigo mesmo se ela tiver errada eu chamo ela na x e falo mas você tá errado só que eu conheço a minha tia e eu sei que ela é grossa mesmo eu sei que ela é gênio, ruimzinho do caramba tá? posso confirmar isso porque eu vou até falar uma coisa pra vocês que é por isso que eu falei pra vocês que o babado era muito grande não dava pra contar isso rápido lá no pós de ela não dava ó já tô aqui gravando já tem 12 minutos e ainda não tô nem na metade da história mas enfim é ruim você falar isso que a pessoa é ruim não quero ficar afirmando isso de uma pessoa mas assim é uma pessoa difícil tá? eu lembro que essa casa que minha mãe mora hoje que meu pai conseguiu comprar com muito esforço meu pai e minha mãe quem tinha comprado essa casa na época era minha tia a gente era pequena né? e ela falou que que era pra gente morar nessa casa que não precisava pagar ela porque na época ela queria ajudar né? que a gente morava num apartamento muito pequeno e aí ela comprou essa casa no mesmo ano que ela comprou a casa ela foi cobrar do meu pai um aluguel pela casa tudo bem era mais justa a casa dela mas ela tinha falado que não precisava pagar nada que ela queria ajudar mas tudo bem pra gente pegar pro meu pai pegar esse aluguel e pagar pro meu avô na época que é o pai da minha mãe meu pai óbvio homem né? com hombridade com tudo honrou pagou o aluguel mesmo ajudando fazendo tudo pagou o aluguel da casa pro meu avô pra ajudar meu avô e beleza ficamos namorando muitos anos e teve uma época da vida que ela ficou ruim financeiramente eu deveria estar com os meus 14, 15 anos eu tenho lembranças eu tenho lembranças do meu pai muito triste me levando pra gente procurar a casa pela paguna porque a minha tia tinha pedido a casa ela se enrolou lá financeiramente ela não quis nem saber se era a irmã dela se era meu pai se eram as sobrinhas dela que estavam morando na casa ela não quis nem saber tanto que o meu primo o filho dela falou mas mãe onde é que minha tia vai morar onde é que minhas primas vão morar sabe? ele questionou ela ela não quis nem saber ela estava enrolada financeiramente e ela pediu a casa então assim tem um histórico aí tá? de um gêniozinho difícil tem um históricozinho aí de uma pessoa difícil enfim eu não quero ficar julgando ela mas assim resumidamente eu sei que minha mãe se minha mãe falou que fez ela fez porque minha mãe é uma pessoa que ela não mente ela pega e ela fala se ela falou que ela fez ela fez e a minha mãe falou não ela brigou comigo ela falou isso que ia mandar vocês me internar que não sei o que então assim pra mim ela se fez preocupada com a minha mãe sabe? ai eu fico preocupada com a sua mãe mas no fundo ela estava lá deixando minha mãe louca deixando minha mãe brigando com a minha mãe e tal e o que acontece gente é muito fácil né falou que ia ajudar falou que ia estar lá mas quando ela viu a situação da casa lá dos meus avós e todas as coisas que tinha pra fazer ela pediu pra dormir na casa da minha mãe só que ai o que aconteceu? nesse meio tempo que a gente estava conversando ai ela falou isso que ela estava muito preocupada com a minha mãe ela não assumiu que ela falou aquilo pra deixar sabe? pra sacanhar minha mãe ela não assumiu só que dai eu falei pra ela falei assim olha só tia é o seguinte a minha mãe ela está muito nervosa e muito chateada com a situação do meu avô ficar protegendo esse pedófilo né? esse cara escroto que continua rondando ele pegando dinheiro a minha mãe ela está nervosa com isso só que a gente não quer mais saber dessa história sabe? o que eu tinha pra falar lá eu já falei eu já gravei o vídeo eu não tenho mais contato não quero saber morreu o assunto só que a minha mãe ela é mãe e ela está magoada ela está preocupada com isso então assim se ela está chateada com o meu avô se ela está chateada com essa situação ela está com razão então assim é isso ela não deixou de cumprir as obrigações dela ela continua ajudando lá dando banho na minha avó ela vai lá cuidar ela ajuda com compra ela ajuda financeiramente ela limpa a casa quando ela está lá ela faz o que ela tem que fazer só que ela está magoada e quando ela tem que chamar ele lá pra poder conversar quando rola esse assunto ela fala e é um direito dela falar eu não tiro a razão dela não e aí a minha tia não gostou porque a minha tia acha que como o meu avô já é idoso como ele já é velho não pode questionar ele pelo fato dele acobertar o pedófilo entendeu ela acha que meu avô é um santo que deu no céu e meu avô na terra não pode brigar com ele e daí quando ela meio que começou a defender eu falei assim não não concordo com você tá pra mim ele o pedófilo tinha que estar preso e meu avô junto porque estava cobertando sabe da situação sabe lá desde o início que não foi só comigo sabe com todas as pessoas e eu não vou falar as pessoas aqui porque tem algumas pessoas que sofreram abuso que vocês conhecem ele sabe ele continua cobertando então ele tinha que estar preso aí quando eu comecei a falar do abuso porque falei essa questão e falei que ela não defendeu os filhos dela também falei que porque ela sabia tudo que eles passaram também não defendeu sempre acobertaram a situação a família inteira acobertou esse abuso sempre ai não vamos mais falar desse assunto ai não morreu sempre foi assim só que aí quando eu resolvi botar a boca no trombone foi aí que o buraco ficou mais embaixo e aí quando eu comecei a falar isso que ela fugiu a vida toda e que eu questionei ela você vai continuar fugindo desse assunto ai ela não gostou ela pegou e levantou e me deixou falando sozinha ai minha filha olha eu vou falar uma coisa pra você não me deixa falando sozinha ainda mais falando o que eu tenho pra falar ainda mais fazendo o que ela fez com a minha mãe falando que tinha que internar minha mãe olha eu fiquei tão revoltada que aí ela levantou né pra poder sair e eu fui atrás dela ai nisso que ela saiu do portão que chegou na rua ela deu as costas pro que eu tava falando ai eu dei um berro né eu falei assim tu vai fugir tu vai continuar fugindo como tu fugiu a vida inteira ai foi isso minha filha as pessoas saindo pra fora do portão assim ó tinha até um vizinho meu que eu gosto muito que tava ali no meio da rua ali ele ficou tipo assim ó caraca ai resumindo falei isso pra ela falei vai continuar fugindo então é isso então é isso vai continuar fugindo então beleza palmas pra vocês muito bonita a sua teoria de que veio pra ajudar que veio né pra fazer a sua obrigação mas não tá ajudando em nada tá vindo aqui pra trazer problema pra minha mãe e não queria ficar na casa viveu problema porcaria nenhuma queria ficar na casa da minha mãe eu fui lá peguei a chave da casa da minha mãe falei então já que você veio pra cuidar dos seus pais já que você veio pra ajudar você me dá a chave da casa da minha mãe e vai ficar na casa dos seus pais que é na mesma rua né e daí peguei a chave da casa da minha mãe voltei pra casa da minha mãe e falei assim olha vou falar uma coisa pra vocês ela ia embora dia 27 de janeiro de 2022 porque eu comprei a passagem e eu sabia o dia que ela ia embora ou seja ela ia ficar quase 3 meses aqui eu falei pra minha mãe e falei pra minha irmã falei vocês querem apostar quanto que ela não vai aguentar ficar aqui até janeiro ou se ela ficar até janeiro ela vai mudar completamente a opinião dela com relação ao problema porque ela vai ver ela vai realmente viver o problema o de tudo que está acontecendo né com essa situação inteira da família desse inferno desse pedófilo desse enfim o que aconteceu fiquei sabendo que ela comprou uma nova passagem agora pra ir embora dia 29 por quê? por quê? hã? por quê? por que não está aguentando né meu mozinho? simplesmente é muito bonita a teoria né ah eu vou eu vou fazer eu vou acontecer você estava muito bem lá lá no fora do país né mas aí quando vem pra cá pra ver o problema ninguém aguenta viveu o problema como minha mãe está vivendo há anos minha mãe não cuidou só dos meus avós minha mãe cuidou do meu avô também do pai do meu pai fiquei nervosa a câmera até descarregou a minha mãe ela não cuidou só dos meus avós ela cuidou do meu avô de parte de pai também avô paterno também então assim minha mãe tem muita responsabilidade e o que eu queria eu e minha irmã a gente não quer tirar a responsabilidade da minha mãe de cuidar dos meus avós né é óbvio até porque graças a Deus a gente tem que dar graças a Deus por eles estarem vivos mas a gente gostaria que não ficassem trazendo problema pra minha mãe porque minha mãe não teve nem tempo de viver o luto mal meu pai morreu só problema em cima dela só pedido só coisas mesmo tipo sabe ninguém chega pra trazer uma luta boa gente é só tragédia é só problema só reclamando da vida e pô a minha mãe está em tratamento de ansiedade sabe as pessoas não respeitam ficam só usurpando e outra coisa eu vou falar uma coisa pra vocês eu não me vanglorio não tá mas a vida toda essa parte da família da minha mãe né deu problema não era à toa que meu pai era tido como ignorante como que não se dava bem com todo mundo da família porque meu pai via as coisas meu pai tentava proteger minha mãe então assim falando especificamente dessa tia que eu me decepcionei muito me decepcionei demais e assim não foi por falta de aviso porque minha irmã já tinha me avisado meu pai já tinha me avisado né mas eu sempre tentando relevar não é pra me vangloriar não tá mas teve esse assunto da casa que eu falei pra vocês que eu lembro que meu pai ficou procurando casa que ela pediu a casa quando eu tava com problema financeiro né e anos depois ela quase perdeu a casa dela ela não perdeu porque eu ajudei a pagar a casa dela não falo isso pra mim vangloriar não sabe mas eu falo pra você ver como que são as pessoas depois nessa época que eu estava ajudando a pagar a casa dela a gente sempre se falava falava sempre ela me mandava mensagem depois disso ela mal me mandava mensagem pra saber se eu tava bem igual foi agora quando eu veio pro Brasil só me mandou mensagem quando eu tava precisando porque chegou aqui não tinha nada precisou dar cama precisou dormir na casa da minha mãe precisou das coisas que ela não trouxe xampus sabe então assim se eu mostrar os áudios pra vocês é tipo assim parece até que ela tava realmente preocupada com a minha mãe mas depois que eu fiquei sabendo que não foi nada disso que foi só pra sacanear minha mãe mesmo eu fiquei muito atinada me decepcionei demais porque na hora que ela precisou ela sempre me mandava mensagem de toda solista né mas na hora de ouvir a verdade na hora de que que eu fui chamar na xinxa que aí viu que o babado tava ficou mais embaixo né que não ia ter jeito mesmo ela simplesmente me deu as costas e e foi isso não quis ouvir a verdade porque a verdade dói né gente a verdade dói é o que eu falei pra vocês talvez pessoas que não assistiram os outros vídeos vai ficar meio sem entender né ah você fala com teu avô não eu não falo com meu avô não falo com meu avô a minha avó eu tenho muita lembrança da minha avó lembrança boa acho que eu falei isso no outro vídeo a minha avó ela tentava me proteger porque eu acho que no fundo ela sabia das coisas ou tinha medo de que acontecesse mas o meu avô eu não falo mais com o meu avô é levei o Lucas lá pra poder cessar uma responsabilidade dentro de mim mas depois eu vi que não há necessidade não há necessidade a partir do momento que uma pessoa toma uma posição na vida de que ela ignora o problema né a questão dessa da pedofilia do abuso todo e continua cobertando e não está do meu lado eu não tenho que ter responsabilidade emocional com essas pessoas mas enfim gente o barraco da pavona era esse talvez vocês esperassem mais coisas do barraco mas era isso eu compartilho tô compartilhando aqui com vocês pra vocês verem que toda família tem problema mas a gente também não é obrigado a ter responsabilidade emocional com essas pessoas e nem ficar se sentindo culpado por nada porque eu acho que no fundo o que vale é a nossa intenção a intenção do nosso coração mas é isso é o que eu falei pra vocês a minha mãe será protegida eu acho que uma das coisas que minha tia não gostou de ouvir foi isso e eu falei pra ela falei assim olha não gostei do que você falou de sobre internar minha mãe numa clínica porque minha mãe ela tem duas filhas que zelam por elas e vai continuar zelando por elas beleza creusa aí ela não gostou porque a verdade dói né meus amores mas é isso tá bom tinha que atualizar vocês aqui do babado a câmera já está querendo descarregar de novo mas é isso não tô querendo dar nem pedir pra você se inscrever no canal porque hoje eu não tô bem não sabe quando eu toco nesse assunto é uma coisa que me abala mas enfim é isso um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.